Eu não faço programa sozinho, que por sinal, eu só vou falar uma coisa, o Edilson foi lá no Pó de Pá e ele disse que eu não falei a verdade em relação a sair daqui dos anos da bola. Edilson, eu vou dar um mês, aí eu vou contar toda a verdade. Eu não quis contar a verdade, mas eu vou contar. Um mês, daqui a um mês eu conto toda a verdade que aconteceu. Do que aconteceu de verdade. Aí doa quem doer. Dói lá, dói cá, dói no meio, dói pra quem quiser. E eu vou falar a verdade. Eu não quis falar o que aconteceu. Em respeito a você. Mas eu vou falar. Daqui a um mês, que dia que é hoje, Cascão? Dia 16 de setembro, um dia antes do meu irmão fazer aniversário do Richard, eu vou contar a verdade toda. Tá bom? Então coloca o Abel Ferreira aí. O árbitro...